Bom dia pessoal, estou fazendo um vídeo agora, estamos saindo de casa A gente vai em um museu de guerra Eu vou mostrar tudo para vocês o meu dia hoje E vamos que vamos A gente vai em um museu Vamos lá, vamos lá. Olha essas motinhas aqui, olha. Muito legal, hein? Olha lá, 1941. O Army? June, 1919. With the signing of the Treaty of Versailles, the war to an old horse. Jesus. 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 De neve. O bichinho deve andar, hein? Olha essa câmera. De antigamente. Olha. Tá vendo aquela iluminação, ó? E os aparelhos que eles usavam pra filmar. Acredita? E aqui, ó, olha a tela. Tem eu lá. Ó. Se vocês quiserem vir visitar, é bem interessante, viu? Eu gostei. Gostei muito. De ver. Muito legal mesmo. Gostei muito. Olha. Olha esse avião. E depois tem aquele ali mais, ó. Olha. Olha essa parte. Gente, é muito legal de digitar aqui, viu? Muito bom mesmo. Muito interessante. Deixa o seu like e inscreva no canal. Bye. Tá vendo? Tchau. E aí E aí E aí E aí